Esqueça bombar o Instagram e conseguir mil, dez mil, cem mil seguidores se você antes não tiver esse pequeno elemento, na verdade esse pequeno grande elemento que eu quero contar pra você hoje. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, especialista em marketing raiz, aquilo onde a gente foca em conseguir clientes e não só curtidas. Direto eu vejo pessoas que, ah, seguidores, curtidas, como é que eu consigo mais, como é que eu faço pra bombar meu Instagram? E não que isso esteja 100% errado. Claro que tem um perfil lá com 500 mil seguidores que se não foram comprados, óbvio que isso significa algo. Óbvio que ele tem um certo poder de persuasão e alcance, mas na boa, eu tenho, eu sei, não é que eu chuto, eu sei que eu consigo vender e ganhar muito mais dinheiro, se a gente for falar assim do ponto de vista de um negócio, que muitas pessoas que têm muito mais seguidores e curtidas e visualizações que eu tenho. Por quê? Porque o meu negócio é estruturado de uma maneira diferente. De novo, o que eu acabei de falar aqui na entrada do vídeo, eu tô focado em conseguir clientes e não só curtidas. Seguidores e curtidas vêm como um segundo produto do trabalho que eu faço. Se não desse mais seguidores ou curtidas, pra mim não me importa. Acaba vindo naturalmente e com certeza eu vou usar eles porque vai me ajudar a divulgar melhor a minha mensagem e alcançar as pessoas que eu quero. Mas no fim do dia eu não tô produzindo conteúdo pra só conseguir visualizações e curtidas. Tem uma mescla de como fazer o conteúdo que eu quero pra aquele que também gera ao mesmo tempo mais seguidores e mais curtidas? Tem. Só que não é tão efetivo quanto você fazer um só pra conseguir isso ou pra conseguir só clientes. tem uma certa mescla, mas também tem bem separados. Um conteúdo criado especificamente com o objetivo de só vender pra chegar num objetivo de persuasão, ele é muito mais trabalhoso e que é um copywriting clássico e ele vai ser muito mais efetivo. Então, por exemplo, a Empiricus, que outro dia eu fiz um vídeo falando sobre isso, a Empiricus que trabalha muito mais com vendas diretas e bem agressivas, a quantidade de conteúdo deles é pouquíssima. O que vende conteúdo geralmente é num formato de uma carta de vendas que já tem uma oferta no final. Se tu comparar com tantos outros, eles não tem tantos seguidores de visualizações e curtidas quanto outros canais e perfis gigantes. Mas pergunta quem fatura mais. Então, no fim das contas, você tem que se perguntar o que você quer de verdade? O que interessa pra você? Eu prefiro clientes e vejo todo o resto como curtidas e compartilhamentos. É como um segundo produto do que eu tô fazendo, mas com o meu objetivo principal de criar e fomentar minha comunidade, que eu tenho uma comunidade lá onde a gente põe todo o conteúdo, onde a gente participa, pra ter o pessoal lá que eu consigo ajudar de verdade, ao invés de ter um monte de curtidas que não ajudam. Então, o que que falta? O que falta é que muitas vezes, em primeiro lugar, as pessoas focam demais em só conseguir isso e não se dão conta que só porque você tem visualizações, isso não significa que são clientes, até que um dos vídeos que eu vou gravar é isso, que é por que você tem tanta visualização e curtidas e poucos viram clientes, porque talvez você esteja criando um conteúdo que atrai um tipo de público errado. É um dos motivos. Outro, eu faço diversos materiais. Eu tenho aqui os círculos do marketing, o marketing raiz, a blueprint de marketing. Se você não tem, porque isso aqui é todas as ferramentas que eu uso, pra tentar demonstrar pra você o que que falta no negócio pra que ele não só desenvolva um bom perfil social sem vendas, mas pelo contrário, que ele tenha um retorno financeiro. Porque a gente sim quer criar conteúdo, quer agregar valor, mas em troca de um retorno financeiro, porque senão, afinal, nosso negócio não sobrevive. É o mundo que a gente vive hoje, capitalista. Ah, mas que capitalista? Bom, então vai criar uma ONG, vai fazer doações, sei lá. Mas nesse momento, falando de empreendedorismo e negócio, não tem que ter medo disso. A gente tá aqui pra fomentar o nosso negócio. E isso se faz com o oxigênio dele, que é caixa, fluxo de caixa, faturamento, lucro. E pra isso você precisa de clientes. Então esquece de bombar o Instagram se você antes não tiver um bom plano definido. Se você não tiver aqui o que eu ensino na Blueprint Marketing, se você ainda não viu, clica depois no link que tá aqui abaixo. Ou visita brunopiccinini.com, que vai ter uma apresentação que eu falo mais sobre isso. Você tem que ter um plano bem claro pra que o público, que é o primeiro passo e maior, como você pode ver aqui, pra que o público que você alcança e atinche não seja só um que gosta de curtir coisas, mas sim que compra, que contrata, que vai atrás de você, que indica outras pessoas. E aí você pode descobrir que esse público talvez não é tão engajado e clica e curta e visualize tanto, mas eles viram clientes. É uma questão de prioridades. Então você precisa disso e uma combinação do que eu sempre falo, a questão do marketing raiz. Aqui eu tenho um preço, tanto que eu usei pra aula e como eu tenho pra me lembrar também dos 10 fundamentos do marketing raiz. De novo, não adianta o vídeo mais bonito da história se você não tem em primeiro lugar bem definido quem é você, quem é seu negócio, por que o seu produto ou seu serviço é diferente. Tudo isso tem que vir num conjunto holístico antes de sequer ir pras redes sociais. Então esquece bombar o Instagram. Primeiro porque não é o melhor objetivo pra você se ter do ponto de vista do negócio. E segundo porque se você for só pra isso, você vai começar a procurar já as respostas que sim, você vai achar, cria um post assim, faz sorteio, faz não sei o que, vai gerar um monte de engajamento. Mas daí você vai passar um ano inteiro, chegar lá no final e se perguntar, aumentou o meu faturamento? A minha empresa melhorou por causa disso? Ou agora eu tô só com um monte de seguidores que no final não compram nada do que eu ofereço? Então tem que ter muito cuidado com isso pra não botar os objetivos errados se o seu objetivo é rentabilizar a sua profissão, o seu negócio, o que você vende. Enfim, tem uma vida boa através do que você faz. Que sim, eu também adoro o que eu faço, mas eu consigo fazer porque eu tenho um retorno financeiro. Tem outras coisas que eu faço sem precisar cobrar nada, mas aí é outra história. No ponto de vista de um negócio, não tem que ter medo. Às vezes as pessoas têm travas assim, porque dinheiro é um tema tabu. Mas enfim, essa é a mensagem que eu queria passar pra você hoje. E se você quiser uma ajuda pra justamente ter esses planos no lugar antes de sequer sair pensando em qual rede social atuar, então de novo, clica no link que tá aqui abaixo ou visita brunopsini.com que lá tem uma apresentação com alguns segredos pra ajudar você justamente a ter o marketing raiz bem definido pra sua carreira como profissional, pro seu negócio como empreendedor ou como expert se você vende treinamentos, recursos e tantos outros, beleza? Só clicar no link que tá aqui abaixo que lá você vai ver. Essa era a dica que eu queria passar pra você hoje. Se você curtiu, já deixa seu joinha, serve como feedback pra mim pra saber que eu tô no caminho certo. Também aproveita, clica na mãozinha aqui do lado, clica no sininho e assim você ativa as notificações e avisado de todo novo vídeo que eu postar. Por último, se quiser, me segue lá no Instagram, arroba brunopsinini. Qualquer coisa, só deixar o comentário aqui abaixo que depois eu dou uma olhada, beleza? Vou ficando por aqui, grande abraço e até mais.